Oi, eu sou a Joana, esse aqui é o Universe Fangirl e hoje eu vou contar pra vocês alguns dos meus filmes favoritos de Natal É aquela época onde os filmes da sessão da tarde só passam os mesmos filmes é sempre o Natal, é sempre neve e é sempre algo totalmente não realístico com o Brasil que a gente tá aqui suando e eu aqui nesse calor de 32 graus né? Então, obrigado por me enganarem Hollywood mais uma vez Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre os meus filmes favoritos de Natal aqueles que eu já assisti várias vezes e que eu gosto das mensagens, eu gosto e que me lembram um pouco a infância assistir esses filmes Os filmes dessa lista não estão aqui em uma ordem de preferência Simplesmente fui lembrando e anotando os filmes por ordem e é isso que a gente vai falar aqui Número 1, o Grinch Existem muitas pessoas que são muito fãs do Jim Carrey, existem vários filmes dele que você pode considerar exagerados mas esse é um dos meus filmes favoritos Isso antes de eu crescer e descobrir quem é Dr. Seuss, que criou todas essas histórias e outros filmes que foram baseados nas histórias dele mas realmente essa é a minha favorita de todas as que eu já vi E é maravilhoso, é um cara que odeia o Natal, odeia toda a vila dele mora sozinho, isolado na montanha com um cachorro É isso, é essa a vida do Grinch E é maravilhoso Tem uma cena maravilhosa onde ele coloca como se fosse uma tiara, né, com uns negocinhos assim O cachorro dele pareceu uma rena É maravilhosa Sem contar que tem aquela música You're a mean one Mr. Grinch Eu assisti muita TV americana Eu assisti muito Glee, muitos anos de Glee, muitos anos de álbum, de música de Natal Se tem uma coisa que eu sei, conheço é a música de Natal E essa é maravilhosa Então, sempre aquela, a experiência da pessoa que odeia o Natal, odeia as celebrações E é engraçado porque Quando você é criança, você fala assim Nossa, eu nunca vou ser o personagem adulto velho rabugento Aí você cresce e vira um adulto velho rabugento Eu amo o Natal Não sou como o Grinch Mas o fato de, às vezes, as pessoas me irritam Eu quero viver uma montanha com um cachorro É uma boa proposta Só digo isso Número 2 A felicidade não se compra Ou It's a Wonderful Life Esse é um filme antigo Esse filme é de 1946 Um filme recomendadíssimo Em quase toda a lista de melhores filmes Melhores filmes de Natal Melhores filmes ever E vai por mim Esse filme, ele é muito bom A felicidade não se compra De 1946 É um filme do diretor Frank Capra Que concorreu a 6 Oscars Incluindo o melhor filme Não levou nenhum Mas levou o globo de ouro de melhor diretor Pelo menos levou alguma coisa Nessa história O protagonista do filme Ele tem a família Ele tá incrível Tudo é maravilhoso Só que ele percebe Que ele tá falido Que ele tem vários problemas financeiros E é na época do Natal Ele fala Meu Deus Minha vida tá horrível Eu não sei o que fazer Acho que as pessoas vão ficar melhor sem mim Sem a minha dívida Aí ele tá lá na ponte Presta-se jogar no rio É, começa triste Aí vem um anjo Aparece um anjo E fala assim Acho que você não devia fazer isso não Sabe por quê? Porque a vida dos outros Não vai melhorar Ele fica Não, a vida vai melhorar sem mim A vida de todo mundo vai ficar melhor E aí No maior estilo Mágica do Natal Ele mostra pro cara Como seria a vida das pessoas Sem ele E ele chega à conclusão De que Por mais que a vida dele Esteja horrível Ele tenha várias coisas ruins A vida dele Ele não estar lá Também seria ruim Para outras pessoas Eu acho que é uma mensagem Muito bonita É um filme muito bonito Muito bem filmado E eu gosto muito da história E a felicidade não se compra Número 3 A Christmas Carol Esse é um pouco mais complicado Porque existem diversas adaptações De A Christmas Carol Uma delas, por exemplo É a de 2009 Os Fantasmas de Scrooge Com o Jim Carrey Mas existem diversas adaptações Dessa história Que é a clássica O velho É visitado pelos três fantasmas Do Natal passado Do Natal presente Do Natal futuro Para fazer o cara velho Rabugento Parar de ser um velho Rabugento E pão duro E maltratar os Os empregados dele E deixar todo mundo Ter um Natal feliz E aí ele é revisitado Por esses Natais E ele muda como pessoa Basicamente Esse é o A Christmas Carol Que é a história Do Charles Dickens Existem diversas adaptações Inclusive essa do Jim Carrey Mas uma das minhas favoritas E eu tenho que puxar Para o lado do Doctor Who Ha 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 Não dá para esquecer Doctor Who Que é É a versão De A Christmas Carol Que é um especial De Natal De Doctor Who Então sim Tem as versões de filme Você pode assistir Tem várias adaptações Desde Acho que uma das primeiras É de 1951 Até a de 2009 Já foi usada em episódios De filmes De séries Então nada como citar Doctor Who Já que é Doctor Who Maravilhoso E eu gosto muito Desse episódio também Da história Do conto em si Porque as pessoas São capazes de mudança E falar né Que na verdade Estar junto com as pessoas Que você ama Não importa quanto dinheiro Você tem Não importa nem religião Se você acredita Ou não Natal Se você lera Natal Você lera Hanukkah Kwanza Seja lá o que é Ou se simplesmente É um feriado Pra você Pra mim É estar com a minha família Natal sempre foi estar Perto das pessoas De quem eu mais gosto De quem eu mais amo Pode ser seus amigos também Seja lá que for É estar cercada De pessoas que você gosta Comendo uma comida gostosa Que pode ser Seja lá o que você quiser Não precisa ser A tradicional ceia de Natal E é isso Pra mim é isso Mesmo que você nunca Tenha assistido Doctor Who Existem vários especiais Exceto The Husbands of River Song A maioria dos especiais De Doctor Who De Natal Você pode assistir Tranquilo Sem saber nada da história Porque as vezes São histórias separadas A ideia pra esse vídeo Veio porque a Bruna Falou A gente precisa fazer Um especial de Natal Bruna é minha amiga Que na maioria das vezes Tá aqui gravando comigo Hoje não é o caso Hoje eu estou sozinha Vários imprevistos Aconteceram essa semana E ela falou A gente tem que fazer Um especial de Natal E a gente tem que pôr Duro de matar Então aqui Bruna Pra você assistindo Esse vídeo em casa Duro de matar Que algumas pessoas Consideram um grande filme De Natal E eu nunca parei pra pensar Porque quando eu assisti Faz tanto tempo que eu assisti Esse filme Não me toquei Mas é porque se passa Durante o Natal É uma festa de Natal Na empresa Aí o Snape Eu não podia perder a piada O Alan Hickman Decide que ele vai Prender essas pessoas E roubar esse prédio E a única pessoa Que pode salvar A esposa dele Todo mundo na festa É o Bruce Willis Então Se passa Durante o Natal Então muita gente Considera o filme de Natal Então bora assistir Essa aqui é uma listinha De alguns filmes Só pra deixar Aquele videozinho aqui Gostaria de ter trabalhado Mais nesse vídeo Mas a semana Foi um pouco conturbada E é um dos motivos pelos quais Estou sozinha aqui Sem a Bruna Enquanto ela é uma dura de matéria Provavelmente Mas enfim Acho que ela concorda comigo Também nos especiais De Natal de Doctor Who Então Então eu gostaria de desejar Que Em inglês eu gosto Quando eles falam Happy Holidays Porque aí pode ser Qualquer festividade Então Feliz festividades Seja lá O que você comemora O que você celebra Que você tenha Um bom descanso Uma boa pausa Nesse fim de ano Seja assistindo Netflix Ou não Seja realmente Passando tempo Com pessoas Com a sua família Com seus amigos Comendo muito Gostaria de novo De agradecer A todo mundo Que se inscreveu No meu canal Muito obrigada Sejam bem vindos Esse ano Foi um ano muito louco Calma Joana Ainda não é o último episódio Do ano Se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar E se inscrever Aqui embaixo Clica no sininho Que daí você vai ser notificado Toda vez que eu postar Um vídeo novo Deixa um joinha Pra ajudar o canal E deixa aqui nos comentários Filmes de Natal Séries Episódios específicos De Natal Que você goste Deixa aqui embaixo Tudo pra eu ver Tá bom? E a gente se vê Semana que vem Com o último vídeo Do ano Yeeey E a gente se vê E a gente se vê E a gente se vê E a gente se vê